Carro de Bois Sua história não é lenda É o enfeite da fazenda É o transporte do sertão O carro é feito de casil Canga e foeiro Roda eixo e taboeiro Contadeira de piã O seu gemido Pro carreiro é comprando E a boiada é coxilando E na cadeira do bacão De manhã cedo O carreiro veste a manga Pega os bois e volta a cancha Vai pra um rato carreirar A tardezinha ele chega Já cansado Deixa o carro carregar E os bois vão descansar Carro de Bois Sua história não é lenda É o enfeite da fazenda É o transporte do sertão Carro de Bois Sua história não é lenda É o enfeite da fazenda É o transporte do sertão Oh meu amigo Armando Porta folha Capitão de Gimão Segura o trupé do gado Raqueiro O escapou do primo velho O escapou do primo velho Bota focando Raqueiro Na minha terra O primeiro carro foi O velho Calde foi O Brasil E o colombial Vai pro progresso A ciência E o jovem Estão Transforma E o tempo Passa Na minha terra Aquele carro Que não tem Fecho de moda No caminho Da escola Me derrubou Passa o tempo No cal Pois acabando Mas tem um carro Cantando Carro de boi Sua história Não é lenda É o enfeite da fazenda É o transporte do sertão Carro de boi Sua história Não é lenda É o enfeite da fazenda É o transporte do sertão Cobrarão no desconto Nete Carro de boi Carro de boi Sua história Não é lenda É o enfeite da fazenda É o transporte do sertão Carro de boi Sua história Não é lenda É o enfeite da fazenda É o transporte do sertão O carro é feito Liga-se O sangue é feio Roda-eixo E pano-eixo Cantadeira De piã O seu de lido Com o carreiro Acompanhando E a boi Até cochilando E na cadeira O vagão E manhã cedo O carreiro Veste a franga Pega os dois E bota a canga E vai pra o mar Que o carreirá A tardezinha Ele chega Já cansado Deixa o carro Carregado E os dois Vão descansar Carro de boi Sua história Não é lenda É o enfeite da fazenda É o transporte do sertão Carro de boi Sua história Não é lenda É o enfeite da fazenda É o transporte do sertão É o meu amigo Armando e portafolha Capitão de banho Segura o trupé Do galho Raqueiro O espapou Do primo velho Bota Bocando Raqueiro A minha terra O primeiro Garro foi